Está tudo junto, é tal cena. Mau jornalismo. A verdade deixa de ser uma... Deixa de existir, enquanto o facto é que cada um tem a sua. Enquanto cada um tem a sua, pessoas individuais que já não precisam de partidos, dizem exatamente aquilo que... não é que acreditem, é que bate. É tudo alcance, é tudo views, é tudo algoritmo. Isto vai bater, isto vai ter ressonância junto daquela gente e aquela gente é suficiente para me eleger. Então dizemos isto. O que é que é saber se é verdade ser mentira? É para bater. É publicidade, é tudo publicidade, é tudo marketing. Portanto, tens aqueles choricinhos que aparecem aí sem partido ou a fundar novos movimentos que não dizem aquilo em que acreditam, dizem aquilo que tem alcance e que tem ressonância e que pode levar a que eles tenham sucesso naquela carreira deles. O mau jornalismo, onde a verdade desaparece, é terreno fértil para que depois cada um utilize a verdade que bem entende de forma trabalhada a verdade ao milímetro para excluir o que não lhes interessa e focar-me em dois ou três factos que sendo verdade descontextualizados podem querer dizer outra coisa. E lá está, mau jornalismo, não há fact-checking, pessoas sozinhas neste mundo, sem partido, não precisam de partido, dizem aos seus eleitores diretamente aquilo que eles querem ouvir e de repente tens um monte de... tens um buraco, assim, é isso. Tens um trampo, vais tendo por aí fora, não é? Vamos ver. Não tenho a certeza de como é que isto vai acabar. Tchau. 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 Tchau.